Damos início, neste momento, à abertura do 24º Seminário de Investimentos e Benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, CAPEF, para o ano de 2018. Neste evento, serão apresentadas as perspectivas da Previdência Complementar, cenários macroeconômicos do mercado brasileiro e internacional, os quais darão subsídios à definição das premissas da política de investimentos para o próximo ano dos planos de benefícios definidos e de contribuição variável administrados pela entidade. Agradecemos a todos os convidados aqui presentes, aos senhores diretores do banco, superintendentes, conselheiros, diretores e funcionários da CAPEF, palestrantes, moderadores, representantes das associações dos participantes ativos e aposentados, dirigentes da CAMED, BNB Clube, Sindicato e das demais entidades fechadas de Previdência Complementar. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela intranet do banco, exclusivamente para os participantes ativos e pela internet por meio do site da CAPEF, www.capef.com.br. E, neste momento, convidamos para compor a mesa desta solenidade, o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, senhor Marcos Costa, Holanda. O presidente do Conselho Deliberativo da CAPEF, senhor Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. O presidente do Conselho Fiscal da CAPEF, senhor Antônio Nogueira Filho. O diretor-presidente da CAPEF, senhor José Jurandir Bastos Mesquita. Queriam fazer a gentileza de sentar-se? Concedemos, então, a palavra ao diretor-presidente da CAPEF, senhor Jurandir Mesquita. Muito bom dia a todos. Vocês perceberam que nós transferimos o evento do Mino Auditório para cá, porque, felizmente, nós tivemos o maior número de inscrições. E que bom que os participantes estão cada vez mais querendo acompanhar os destinos da nossa CAPEF. Gostaria de iniciar agradecendo ao presidente Marcos Holanda, principal patrocinador do Banco do Nordeste, que tem sempre apoiado as iniciativas da CAPEF. O presidente do Conselho, Henrique Tinoco, que é chefe de gabinete da presidência, tomou posse recentemente no Conselho, agora no dia 1º de novembro. O presidente do Conselho Fiscal, eleito entre os participantes, Antônio Nogueira Filho. Queria agradecer aos demais membros dos colegiados, dos conselhos. E aí eu queria fazer aí uma separação, porque este ano nós tivemos renovação nos conselhos. até outubro, nos indicados, nós estávamos com a composição do Romildo e do Estélio e do Lourival. A partir do dia 1º de novembro, o Henrique, o Lourival e o Andrade, nós estamos com duas composições. E no Conselho Fiscal também, nós tivemos a Lúcia, o Sérgio, o Luiz Eduardo e agora no Conselho Fiscal, assumindo agora o dia 1º de novembro, o Elton e a Aila, que é nossa contadora do Banco do Nordeste. Agradecer aos membros do Conselho da Liberativa Eleito, Zé Nilton, Nivaldo, Reginaldo, Conselho Fiscal, Nogueira e o Adelson. Agradecer aos dirigentes da CAMED, dirigentes de outras entidades fechadas e previdência complementar. Temos estudantes de atuária aqui também, agradecer. E, enfim, os participantes que são a grande razão de ser desse evento e da existência e da grande, da missão da CAPEF. É com grande satisfação que eu retorno aqui à abertura deste seminário de eventos, de investimentos, porque eu já participei em outras oportunidades, enquanto diretor e membro do Conselho Deliberativo e como participante da CAPEF, que sempre foi interessado nos destinos dos planos administrados pela CAPEF. O objetivo do seminário é a gente compartilhar informações, cenários econômicos e financeiros, discutir que alternativas de investimentos, cenário de 2018 vai ser um cenário difícil, mas vamos ter um cenário, primeiro, de taxa de juros real extremamente reduzida. com a SELIC a 7%, a gente vai ter uma taxa de juros real próxima a 3%. Vamos ter um período eleitoral, um período eleitoral e de continuidade da nossa crise, a crise política que o país vive. Mas, para a CAPEF e para os demais fundos, esse cenário não é uma novidade grande. Nós já passamos por alguns momentos semelhantes, de redução da taxa de juros, lá pelos ídolos de 2012, 2013, a eleição de 2014. Estamos preparados e vamos estar mais ainda preparados com este seminário, para a gente buscar, através dos cenários e das oportunidades que aqui vão ser apresentadas, alternativas de investimento para a gente poder bater a meta atuarial. E essa é a grande importância do seminário de investimento, porque planos de previdência capitalizados, que dependem dos seus investimentos, e grande parte do benefício, ele é pago a partir da capitalização, da rentabilidade a longo prazo desses investimentos. Então, os participantes, eu sempre digo isso nas visitas que eu tenho feito, os participantes têm que acompanhar muito de perto como estão os investimentos da CAPEF, para poder acompanhar como é que vai estar o seu benefício no futuro. Nós vamos ter aí palestras importantes, espero que todos vocês aproveitem bem o seminário, que discutam, façam perguntas, e, ao final do seminário, o objetivo maior é a gente formular a política de investimentos para o ano seguinte, para o exercício de 2018. As políticas de investimentos, tanto do plano BD, quanto do plano CV. Essa metodologia do seminário de investimentos, que é até inovadora na CAPEF, já com 24 anos, ela tem sido de êxito, tem sido de sucesso, vide os resultados da rentabilidade dos investimentos que os planos têm apresentado. E não foi diferente agora, em 2017, os dois planos, o BD e o CV, estão apresentando rentabilidade superiores às suas metas atuariais, quase 2%, e, mais uma vez, num cenário difícil de queda de taxa de juros, de crise política, crise econômica. Então, a CAPEF tem especialistas, tem, recorre aos economistas, a assessores, a parceiros, para podermos construir esse difícil cenário que vai ser em 2018. Os economistas, principalmente, vão ter essa difícil menção aqui neste seminário, de projetar indicadores para esse cenário difícil que vai ser o ano de 2018. Além da presença dos ilustres economistas que nós convidamos, vai ter a presença do presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada, o Luiz Ricardo Martins, que está fazendo um excelente trabalho na associação. Eu gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, que permitiram o auxílio, a ajuda financeira para viabilizar o nosso evento. Inicialmente, agradecer, claro, o Banco do Nordeste e a ABRAP, agradecer a Aditos, o Deutsche Bank, a Oceana, a Sul América Investimentos e a XP Investimentos. Então, senhores, muito obrigado. Obrigado por vocês terem aceitado o convite da CAPEF. A CAPEF participem, perguntem, questionem. A CAPEF está buscando, está cada vez mais próximo dos seus participantes. Nós assumimos em abril, eu, o Marcos e o Fran, e nós temos viajado por todo o Nordeste. Nós já visitamos nove estados, 36 cidades. Fomos em várias agências do banco que a CAPEF nunca tinham ido, porque a gente sabe que é importante os canais de comunicação da internet, das redes sociais, os jornaizinhos da CAPEF, mas, principalmente, numa relação de instituição financeira, a confiança é fundamental de quem é participante e de quem é cliente. E eu acho extremamente importante que a gente esteja lá, conversando com os nossos participantes, lá na agência, às vezes as pessoas estão muito ocupadas, muito sem tempo, mas a gente ali mesmo faz uma reuniãozinha de 15, 20 minutos, e o feedback, o retorno que os participantes têm nos dado tem sido extremamente positivo. É uma presença institucional da CAPEF, mas, ao mesmo tempo, é uma presença também de prestação de contas e é uma presença que a gente tem o objetivo de ampliar, dentro dessa campanha, sua adesão não vale mais, ampliar a cobertura previdenciária dos colegas do BNB, porque, apesar de o plano CV já ter mais de 5.500 funcionários, nós ainda temos alguns colegas que não aderiram e essa campanha, o contato pessoal, a conversa pessoal, até porque é um produto relativamente complexo, o contato, o esclarecimento, esclarecimento de dúvidas, a gente tem conseguido êxito com essa campanha, nós já conseguimos 163 adesões com essa campanha e pretendemos dar continuidade a essa campanha, porque a diretoria e eu, que já milito, já trabalho, já sou formado em Previdência, eu sou atuário, eu sei da importância da Previdência complementar, eu me sinto responsável de ter esse contato com os nossos colegas, para que, no futuro, eles não sintam dificuldade de gozar a sua aposentadoria com a plenitude. Muito obrigado pela atenção, tenham um excelente evento. Para acesso à rede Wi-Fi do evento, basta acessar o login Universidade Corporativa com a senha BNB, em minúsculo, arroba 2017, BNB, arroba 2017. Concedemos a palavra ao presidente do Conselho Deliberativo da KPF, senhor Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. Muito bom dia, meus cumprimentos aqui iniciais ao presidente Marcos Holanda, ao nosso presidente do Conselho, doutor Nogueira, e ao Jurandir, que é o presidente da KPF. Queria cumprimentar também a todos vocês aí pela presença, eu acho que mais do que um agradecimento pela presença, é muito mais o reconhecimento pelo aceito do convite de a gente construir uma agenda que, em última instância, é de interesse de todos nós. Queria agradecer ao presidente Marcos pela confiança, em meu nome, em nome do Lorival e do Andrade, que são os conselheiros indicados, além do colega Elton e da Ila, como integrante do Conselho Fiscal, que, juntamente com os conselheiros eleitos, vão formar o time que vai levar à frente o enfrentamento dos desafios que nós vamos debater aqui nesse seminário. Dizer do, digamos assim, me sentir honrado pela confiança, eu que já tenho 38 anos de Banco do Nordeste, tenho 38 anos de acompanhamento da história da nossa KPF, das conquistas, do desafio, dos problemas e de a gente se permitir a construir algo sempre muito propositivo, sem procurar respeitar de parte a parte os interesses de todos que fazem parte dessa família. O compromisso é de muito trabalho, é de agradecimento pelas pessoas que nos antecederam, aí cita o presidente do Conselho, o Romildo, em nome de quem eu faço cumprimento a toda a equipe. A confiança que a nova administração, aí na figura do presidente, nos depositou para que nós possamos fazer essa construção. E o compromisso com todos vocês, principalmente aqueles que me conhecem, que é muito trabalho, muito comprometimento, muito desejo de a gente enfrentar os desafios que são novos. O cenário, como bem ilustrou aqui o colega Jurandir, é um cenário diferente, é um cenário de juros baixos, onde a nossa margem para errar é muito pequena. E o erro, no fundo de pensão, ele pode significar, no curto prazo, problemas significativos, de forma que a gente tem que discutir, tem que debater, mas tem que ter a determinação para enfrentar aquilo que se nos coloca aí, os desafios de mercado. Eleição, juros baixos, dois planos muito diferenciados, um plano BD, maduro, que já paga as nossas aposentadorias, e um plano CV, que ainda está em formação, que ainda está em discussão, o aumento da massa de beneficiários, e que, obviamente, nós precisamos pensar um pouco fora da caixa, que não será só com títulos públicos que nós vamos conseguir atingir os resultados atuariais. Agradecer a presença dos nossos parceiros, representantes dos bancos, os nossos patrocinadores, muito obrigado por nos ajudar a construir essa agenda aí para 2018, e que a gente possa ter aí um evento bastante rico em discussões, em debates, e, em suma, um compromisso de construir a AKPF que a gente deseja para 2018, mas, certamente, para 2019, 2020, 2021, e até o fim da sua curva atuarial. Muito obrigado. Concedemos a palavra ao presidente do Conselho Fiscal da AKPF, senhor Antônio Nogueira Filho. Bom dia. Quero cumprimentar o doutor Marcos Holanda, presidente do BNV, o colega Henrique Tinoco, presidente do Conselho Deliberativo da AKPF, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os colegas funcionários do Banco do Nordeste. O companheiro, o colega José Jurandir Barcos Bisquita, presidente da AKPF, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os diretores e funcionários da AKPF. A Celino Ferreira Lima, presidente da Associação dos Funcionários Aposentados, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os colegas aposentados, não sei se está presente, mas na pessoa da Rita Rosino, presidente da FNDB, também gostaria de cumprimentar todos os funcionários da administrativa do Banco. Como já foi salientado pelo nosso presidente Jurandir, eu quero destacar a importância do seminário para a formação das políticas de desenvolvimento dos planos administrativos pela AKPF. Nós somos hoje, entre Plano BD e Plano CV, 12.083 pessoas, mais de 3,5 bilhões aplicados para garantir a aposentadoria dos que já estão assistidos, cerca de 4.870 pessoas, e dos futuros a se aposentar, do caso BD, mil, mais de 1.500 pessoas, e do Plano CV, 5.512 pessoas. A responsabilidade é muito grande, principalmente nós que integramos o Conselho Fiscal, de acompanhar, obviamente, as nossas aplicações, a nossa rentabilidade, os resultados, para que tenhamos um AKPF sustentável no longo prazo, que possa realmente cumprir com o seu compromisso de pagar o benefício de todos, assim que estes tiverem condição de se aposentarem. A presença de todos é muito importante. Eu estou aqui muito feliz, porque no ano passado eu falei para os colegas aposentados, para aposentar o kit pijama. Vê ao banco, o IAKPF, o IAKMED, sugerir, criticar, e a média do ano passado, no ano passado, em torno de 1.120, nós, eu soube, temos 180 pessoas inscritas. Isso é muito bom, porque a AKPF pertence a todos nós, não é da diretoria, não é o Conselho Deliberativo, não é o Conselho Fiscal, mas sim, todos nós temos igualmente responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela sustentabilidade da AKPF. Como foi salientado, nós vamos ter especialistas de instituições financeiras, que foram convidados para apresentarem aqui as suas experiências e discutir o cenário econômico, que se vislumbra nesse momento muito delicado e complexo, porque passa a política e a economia brasileira. O Conselho Fiscal da AKPF, eu gostaria de salientar, foi recentemente alterado e eu quero, neste momento, agradecer aos conselheiros que saíram, o Sérgio saiu um pouco antes, parei para presidir o Conselho Deliberativo da AKMED, a Lúcia de Fátima e o Luiz Eduardo, que, lamentavelmente, por pouco tempo que no Conselho Fiscal não pode repetir o mandato, mas que prestaram extraordinário trabalho e eu quero agradecer de pouco a esses conselheiros. Já tinha agradecido em reunião do Conselho, mas aqui para todos conhecerem que realmente foram fundamental para o nosso trabalho como presidente do Conselho Fiscal. E, obviamente, dar as boas-vindas ao Elton, que está aqui, e à Ila, e agradecer ao presidente do Banco do Nordeste, pelas indicações. Nós temos muita preocupação de quem seria indicado em função da importância que tem um membro do Conselho Fiscal. E foram indicadas duas pessoas com um perfil, com currículo, realmente, que oportunizará a nós, do Conselho Fiscal, a dar mais um passo de qualidade no acompanhamento das contas. Finalmente, eu quero destacar o quadro funcional da Capef, com a sua diretoria, que realmente tem se envolvido, tem facilitado todo o trabalho do Conselho Fiscal, todas as informações, todas as sugestões têm sido acatadas, prontamente são colocadas à disposição do Conselho. E dizer que, fiquem tranquilos, que o Conselho Fiscal, hoje, representado como eleito, eu e o colega Adelson Becquio, e os novos conselheiros, o Elton, Chaves e a Ila, darem tudo de nós, para que possamos ter êxito e garantir o que é o principal, a sustentabilidade da Capef. Muito obrigado. Concedemos a palavra ao presidente do Banco do Nordeste do Brasil, senhor Marcos Costa, Holanda. Bom dia a todos. Saudar o Jurandir, o Antônio e o Henrique, em especial o Jurandir. Eu queria ser tão comprometido com a Capef, que resolveu marcar o nosso 24º seminário no dia do aniversário dele, de forma que eu pedia aí uma salva de palmas ao Jurandir. Não podia ter exemplo maior de dedicação do que esse. Eu queria só saudar a todos, desejar aí dois dias de intensos debates, intensas reflexões. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi no banco é a importância que a Capef tem, quer dizer, um dos grandes ativos que o banco tem hoje é exatamente ter uma caixa de previdência muito ajustada, felizmente para o banco, infelizmente para o país, é uma das poucas caixas que realmente estão saudáveis, estão robustas, bem administradas. Isso é algo que não aconteceu de graça, a gente sabe que é um processo coletivo de construção que em algum momento foi até, eu diria, meio traumático, mas vocês, com muita determinação, com muita prudência, construíram realmente uma caixa de previdência que hoje é um exemplo, hoje é uma referência. E um ativo como esse, construído com tanto esforço, realmente tem que ser preservado a todo custo. Eu acho que esse seminário, esses momentos, mostram esse compromisso inegociável que o banco tem hoje em manter a Capef nos trilhos, bem administrada, com a garantia de que realmente vai cumprir o seu difícil missão, que é garantir a apresentadoria de um grupo tão relevante. O Tony colocou 12, quase 13 mil participantes, então é uma grande responsabilidade, e eu acho que isso vocês vão fazer ao longo desses dois dias, como bem tem feito. Então, eu acho que é muito importante a preservação desse grande processo coletivo que vocês têm feito em relação à Capef. Realmente é um exercício interessante vocês construírem o desafio e as estratégias de investimento, discutindo com a participação ativa dos beneficiados. Eu acho isso uma coisa bem interessante. Como o próprio Jurandir colocou, realmente é um momento desafiador, o próximo ano, eu acho que as incertezas são muito grandes, e isso tem que ser trabalhado. Por outro lado, uma caixa de previdência tem que ser gerenciada nessa loja do médio e longo prazo, vocês não vão, tem que ter um certo sangue frio e não confundir investimentos, às vezes, que a gente faz pessoais de dia a dia com investimentos que envolvem uma caixa de presidência, então tem que entender que sempre o que está em jogo é médio e longo prazo. É óbvio que as incertezas são grandes, tanto dentro do país como do fora. Eu acho que isso tem que ser trabalhado com certa... Vocês, tradicionalmente, têm trabalhado com muita parcimônia, isso é importante, os ambientes estão mudando, as incertezas estão aí, políticas, econômicas, o Brasil realmente tem um momento muito complicado, porque as incertezas são grandes, mas isso vocês vão, eu tenho certeza, vocês vão saber trabalhar. Tem que também levar em conta as incertezas externas, eu acho que o mundo lá fora vai ter 2018, um ano também muito, quase, meio decisivo, porque tem muita coisa mudando, principalmente no cenário, acho, da maior economia, economia dos Estados Unidos, tem presidente de Banco Central novo. Esse debate que nós temos aqui também tem lá, essa questão, e eu vi que vocês, acho que agora a parte da tarde, que talvez seja um grande tema econômico, essa coisa dos juros neutros, lá também tem o mesmo debate em relação à questão dos juros neutros, quem estudou um pouquinho de economia alguma vez no curso de macro, viu falar da famosa curva de Philips, que relaciona desemprego e inflação, e isso tem um debate interessante, porque, na economia americana, o desemprego nunca foi tão baixo, e, ao contrário do que a teoria previa, o desemprego muito baixo não tem gerado pressões inflacionárias, mas isso é uma coisa que pode rapidamente ser revertida, e eu acho muito provavelmente o cenário americano, presidente de Banco Central novo, juros, desemprego muito baixo durante já um bom tempo, isso eventualmente pode gerar uma retomada da inflação, e que certamente vai levar lá os juros deles a começar a subir, e isso claramente tem impacto no Brasil, porque isso vai acontecer exatamente quando o cenário brasileiro é um cenário que vai ter muita incerteza. Então, como é que os mercados vão responder isso? É uma coisa interessante que tem que dar uma atenção especial. É óbvio que nesse cenário, a KPF vai discutir cenários alternativos, a questão dos juros, realmente no Brasil, felizmente, uma perspectiva de juros reais baixos, mas ainda com um grande, diria, com um pouco de incerteza, até porque tem todas essas reformas que ainda precisam ser feitas. Então, nunca foi tão desafiador, definir estratégias de investimento para a Previdência, como vocês estão aí ao longo desses dias. Mas eu acho que vocês, como o próprio Jandir falou, já passaram por alguns momentos esse tipo de cenário macro, você tem aberturas importantes, a gente mesmo, eu estava com o Henrique, a gente foi, teve um seminário há dois semanas atrás, lá em Brasília, sobre dívida pública, e o próprio palestra de uma, acho que, da Previdência Privada, mostrando esse cenário novo, as próprias caixas hoje já têm amparo legal para também investir em uma parte no exterior, não deixa de ser uma opção, isso vai acontecendo naturalmente, e isso é uma coisa interessante. Isso é bom porque, de qualquer forma, aumenta as alternativas de investimentos, que vocês sempre fazem de forma criteriosa, e isso vai, eu tenho certeza que vai continuar sendo feito. Como o Henrique também colocou, vocês têm dois planos, de certa forma, bem distintos, um bem maduro e o outro ainda se formando. Eu acho que existe o Jandir, Jandir colocou uma constante necessidade de comunicação da diretoria da KPF com seus associados, uma comunicação transparente, uma comunicação que mostra a importância, realmente não faz sentido você não ter, você tem um grupo relativamente alto de funcionários do banco que ainda não aderiram, acho que é uma questão apenas de mostrar os números, quer dizer, um funcionário do Banco Nordeste não precisa ser um especialista em números, mas ele tem que perceber quase obviedade de quanto investir no plano da KPF são financeiramente vantajosos, então é uma oportunidade que não pode ser perdida, e o Jandir com a diretoria tem feito um trabalho importante de esclarecimento, de convencimento, isso é importante porque você tem que convencer, não é algo compulsório, mas eu acho que é importante essa comunicação que vocês têm feito. De forma que eu queria dar apenas essa palavra, parabenizar mais uma vez todo esse processo coletivo de construção de uma KPF que realmente hoje, quer dizer, é referência, e é referência não só em termos, diria assim, de estoque, que é o que ela tem, mas também em termos de fluxo, porque hoje a KPF é referência mesmo e o próprio relatório de prestação de contas da KPF foi tomado como referência no evento, no planejamento, quer dizer, vocês, então não só o que construíram, mas como continua construindo hoje é uma referência que realmente dá muito orgulho ao banco, e vocês, como os grandes associados, não podem abrir mão de manter esse ritmo. De forma que parabenizar a diretoria, parabenizar, não sei se vai ter, mas já parabenizar pela nova logomarca, está uma logomarca realmente muito, estou ali nas camisas, que já tem uma turma aí que já, uma logomarca muito bacana, muito interessante, quer dizer, eu confesso que como presidente do banco eu fiquei com inveja, eu acho que o banco tem que ter uma logomarca tão bonita aí como a logomarca da KPF, porque ela é bonita e ela é bem simbólica, a coisa da árvore, então... Obrigado. 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 Obrigado.